Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play! ... E aí, vamos juntos! O que é isso? O que é isso? Cara... Pra mim isso aqui é ruim hein? Obrigado pelo... Ah, mas eu não olhei pra cima. Pegado pelo falou, Sammy Gamer. Toma, vagabunda. Boa noite, vim pela minha... Nossa. Sigo, sigo, sigo. Você joga do que? Se quiser contar aí pra nós, fique à vontade. Eita, me perdi. Boa. Eu ainda tô aprendendo a jogar TickKiller, meu. Tô tudo raiva ainda. Ai, vai jogar a lanterna. Eu tava em live jogando mais pelo TickTock também. Da hora... Mano, eu ainda me perco fácil. Pode ser que já era Ah, pior que eu preciso enganchar Eu odeio essas fases, mano, que eu não consigo enxergar Simplesmente odeio essas fases que eu não enxergo Bom, falta dois, né? Vai ficar tudo daquele lado Então eles vão ter que começar a fazer isso daqui Mentira Não consigo jogar de sobrevivente quase Quem tiver tequila Justo De sobrevivente até consigo me virar Mas agora tequila Meu amigo Que negócio difícil Bom, agora já era Faltar um pra eles E eu não enxergo nada nesse meio de matagal Vai pular a janelinha Toma Tenta pegar essa e enganchar essa Tô aqui pela missão Desculpa, moço Vai ter que ser você Se eu jogar Se eu jogar de kill Ele não ia conseguir pendurar ninguém no gancho Justo Porque não é fácil não Não sei como Mas a primeira jogatinha de hoje de kill Eu consegui ganhar Coloquei os quatro no gancho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah, olha isso que me tira Olha, essa foi me tirada A menina voltou a bater nela Não foi Que jogo mentiroso, cara Essa aí foi muito mentiroso Só esses três aqui, então eles vão ficar só nesses Cara Ah, mano, nada a ver Ah, mano, você está aqui Do lado do gancho Vai vir pro gancho Eu não vou me cortar Por uma hora, porque não adianta muito Vai, pula a janela, vai Safada Oxe A menina literalmente sumiu, mano Alguém errou aqui Boa Caraca, a menina está no gancho ainda Toma Agabunda Agora tem que olhar pro chão Porque tem gente com Com coisa Ah, errou pra mim Obrigado Essa aqui vai me atrair pra longe Agora Sou bobo Nem nada Ah, nada a ver Ah, nada a ver Talvez esteja indo lá pro final Não, agora Não Não Bom, eles vão ficar se curando Pelo jeito Achei que tinha alguém aqui Achei que tinha alguém aqui Achei que tinha alguém aqui Não, agora ela tem alguém ali Ele vai... B59 Fala Lá Hoje Toma! Ai, baixa, baixa, baixa! Ocean ta indo! Beleza! Um quis uma, uma vai a outra! Ai, não deu tempo! Não, não deu tempo! Ah, essa aqui já era! Pra ir pro canchinho, moça! Eles vão tentar abrir o outro portão! Maldito! Maldito! Ah, mentira! Vai, pega! Vai, engancha! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Eu não acho que ta vim pro canchinho, eu acho! É, agora já era É, os dois devem ter ido pro outro já Ou será que não? É, possivelmente eles já estão lá no portão Ai não, não é moça Quer mostrar a fazenda aqui, não faço a menor ideia Foi o céu Bom, enganchei dois Tá ótimo Ai caraca Olha, jogar de aquele não é fácil não Não enxergo Deixa eu colocar aqui ó Tu, 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 tu Ahn Semigamer Dá um de DPDzinho hoje também, da hora Conseguiu ter novas boas vitórias hoje? Ou foi só de F? Danifique um gerador, destrua duas barricadas Ah, vou fazer mais essa Aí a gente encerra Só de F É hoje, mas eu tava jogando com meus amigos aí De sobrevivente No começo No começo foi só de F Mas depois conseguiu pegar as vitórias Mas hoje Tá tenso pra caraca Danifique um gerador, destrua duas barricadas Beleza Essa daqui dá pra fazer Aí eu consigo subir mais um nível E pego o chapéuzinho da Ah, esqueci o nome dela Dela era Que os outros até que É Talvez É que falta só três dias Não sei se vou jogar de novo Aproveitar subir os cois de sangue Ainda preciso, tipo, entender melhor Essa melhor estratégia pro killer Eu sei que é a melhor estratégia Deixar os geradores Um perto do outro no final Mas É bem difícil Hum Pior que tem Tu não tem cara de ser bom Vamos ferrar Vamos ferrar Não é mais de estar aqui pra isso Espero que dê bom, né Bom, se eu fizer minha missão Que eu até esqueci o que é Gerador barricada Beleza Fechei minha live no Tik Tok Vou ficar aqui vendo Ah, só um pouquinho Fechou Mas eu acho que também Eu vou jogar a última Já são três e dez da manhã Daqui a pouco Não vou enxergar mais nada Mas veram pela presença Você faz também Ah, você faz os dois ao mesmo tempo? Ou só Você escolhe uma plataforma e faz? Seguir aqui também Faz os dois mais aqui e já encerrei primeiro Ah, entendi Agora encerrei lá Lá também é o mesmo nome Ou você usa outro nome? Que eu já sigo também Que aqui, ó Que tu não se ajuda Eu prometo Pensa assim O mesmo nome Tá difícil O pessoal não segue muito Pro Instagram Semigamer Três R's Seguindo lá também Ah, eu não gosto dessa fase também É muito longe um do outro As coisas E eu me prendo Aí não, né moça? Aí não Quer me enganar assim? Ih Ela já saiu da partida Virou bote Aí não, né moça? Ixi Se tocou música É porque tem alguém Ah, moça Vai lá salvar É você que precisa salvar É você que precisa salvar, moça Se você não tentar, você não vai conseguir, moça Pô, você sabe que eu sou mais rápido que você, né? Eu nem esqueci do seu YouTube Então valeu Valeu Não tem razão também Tô Toma moça Ah, já derrubei duas? Ai Maldita Pior que não sei onde tem gancho aqui Ah Foi bem na hora A moça Não era pra você ter fugido a moça Obrigado pelo Eu vi que também se chegou no Tik Tok Valeuzão mesmo Isso ajuda demais Vai pro gancho moça Vai pro gancho A larinha aqui de novo Beleza, vi da missão Esse era o mais importante Ah, Claudete Ah, quase, quase Oxe, como é que ela passou? Ah, tá Hum Porãozinho Porãozinho Ah Se eu te pegar Você vai porão Moça Alguém é um troféuzinho Refrão do caos E aqui não tem nada Que droga Achei que tinha Ixi, tem mais uma pessoa aqui Ah Sacanagem mano Não Tchau Tchau Acabei de pegar moça É brincadeira A essa E aí A A A A A A A A Ué, ratos de sangue para por aqui É isso mesmo Beleza Ah, pessoal, tá muito longe não, mas Tá vendo como eu peco fácil, cara É cheio de mato esse lugar Ah A conta ali, solta a lanterna e olha pro chão Beleza Vem aqui, moça Bota aqui pro gancho Tá, geradores É, isso aqui eles não vão fazer, então não vão nem entrar nessa casa Eles vão fazer essas três aqui, ó Bom, pra metade em G, beleza Caraca Onde ela caiu? Nossa senhora Até eu me prendi Vai, vai, vai Alguém saiu daqui Alguém saiu daqui Bora que eles estão perto Obrigado, moça Ai, vai, vai Vai, vai Olha pro chão, olha pro chão Vem aqui, Claudete Vem aqui, Claudete Foge não, moça Foge não, moça Toma Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Pega, pega Pega Só falta um carinha, hein Ai, quase Ai, quase Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não sei Não sei, caraca Agora eu achei Ah, isso aí já foi de base Caraca Caraca, eu me prendi Beleza Beleza Que Caraca É Que Caraca C'est Caraca Passar Alliance X já se tratou eita eita de pegar a minha aqui ó pepava a gente a tá quente obrigado pela lembrança e bebo água gente quero ver ninguém com o pai de azul rim e já teve alguém para quem o é cadê os dois agora cadê os dois eu faço lá fica meu copo do lado com água e cheio é é uma boa é uma boa alternativa é que minha copinha ele é aquele que deixa gelado sabe só que como faz tem que eu não pego a ela então cadê os caras o cara desistir o ataque ó hoje não reaparece mano esse jogo buga a cara sumiu aqui meu copo térmico até se tem falso mesmo aí não funciona mesmo e aí eu pedi muito para funcionar mas a falsa mas é bom a sendo bom o mal não tem tá esse aqui eles não estão fazendo nem o da casa então é só esses dois aqui eita que susto nem tinha visto aí não moça eita pulei janelinha tá bom que pega ela agora pegar eita descrevei tudo errado já já passou das três esquece mas eu tô lendo eu tô sem entender ó o cara fez lá em cima hein sabe que vai sair pela porta da frente corajoso cara se bem que agora vou ter que achar rete eu não sei com que achar rete deixa eu aumentar o volume aqui pra mim tentar opa caraca nunca mais tá aqui não tá é tá mais ou menos perto um do outro também não tá também não tá também não tá e aí e aí e aí e aí e aí o cara vai tentar abrir a porta a sacanagem que sacanagem o que o que o 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 foi quatro e quase não tá ótimo pra quem não joga de quilo tá perfeitinho aí já conseguiu o que eu queria esse aqui é um rock com essa killer não interessa muito mas da split faz bem da hora mas o problema é de quanto para subir as pessoas de 10 a não vou deixar próxima live eu acho que as coisas vai ser tudo 8 só no máximo a te pega aqui primeiro a interessante agora não é mais oito aí já que eu não jogo o jovem tem uma missão fácil do grupo 3 sobreviver perto por ricada não é difícil o enganche dois sobreviver diferentes coloca nível um aqui na que é mais mais fáceis lá derrube dois sobreviventes interessante interessante ea 8 e aí dois aqui é não sei a avó última vai só pá da três e meia é isso que é ruim de perder você fica superficiado eu me vim e eu me vim e eu abro esses jogos você começa a jogar um você quer jogar outra depois vai no outro é não é fácil não também fico desse jeito e tá talvez tenha gente boa se tem gente boa vamos aumentar um pouquinho eu tenho que aparecer acho que vou deixar isso aqui mesmo bora lá então vai essa é a última mesa vai